O que é isso aí que eu mal chego aqui e vocês já estão assim? O que foi? A gente vai dar um pedaço, eu vou ficar fazendo um negócio aqui Ainda mais que eu amo com o celular, porque qualquer coisinha aqui eu já vou gravar logo O que é isso aí? Vocês parecem brigando? Eu não aceito rapidinho, que eu não aceito, que o Eduardo é mesmo Eu não aceito, mas eu e ele... Ele é o meu futuro namorado Ele é o meu futuro namorado Não, 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 não Eu não estou entendendo mais nada Eu não sei o nada Tu desde que eu não queria ele, Nadia, tu já quer, tu já está caindo os pagões, Eduardo Agora eu quero uma calarista Não sou nada, eu não sou aquele que se quer parar pra mim Não, não deixe o outro do seu coração, não Não, 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 não Eu não sei se eu soubesse para uma calarista, eu não andava com tudo Oxi, meu Deus Não, 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 ele quer eu Eu não acredito que vocês estão brigando com o seu Eduardo Meu Deus do céu Galera, o que é isso? Você é pra mim E esse dedo era o capô, viu? Eu tô fora Tu viu? Não, 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 não Não, 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 não Não vou te levar Vai levar é eu Vai levar é eu, meu filho, é ele Ó, parabéns! É impossível esse jeito não, viu? Eu e Eva com açaí. Mas o que é isso aí mesmo? Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, Nadiana. Vocês estão brigando pro Ju Eduardo? É lógico, ele é meu. Ele é de quem, aliás? É meu! Meu Deus, é obrigado a fazer outro Ju Eduardo. Entendeu? Ah, Nadiana, mas calma, mas calma. Mas calma aí. Nadiana, tu disse que não queria ele, que vocês são primitais e tal, e agora tu já quer. Agora eu já quero. Tu já tá ganhando a palarica. Aí ela quer porque tá dormindo por ela agora, Mariana. Não, Mariana, você ligava pra ela. Você nem ligava pra ele quando ela passou. Agora você tá ligando pra mim? Agora que a sua vez já passou? Não, agora mesmo. A sua vez já passou. Ó o outro. Tô brigando por tu, Ju Eduardo. Fala, meu Deus do céu! Fala, meu Deus! Tchau, tchau, tchau! Tu éu meu, Marianaious. Vela, meu Deus do céu! Vela, meu Deus do céu! Vela, meu Deus do céu! Sô e tu éu meu! Tu éu meu! Tu éu meu! Vai, tu éu meu! É só eu! É só eu! Olha! Perdeu! Olha! Ele é meu! Perdeu! Rapaz, as melhores é pra vocês conversar direito! Você e vocês estão relaxando o menino! Deixei ter um menino vai querer, mas nenhum de vocês vocês estão assustando! É Nadia, tu tá lá de caixa! Tu tá vendo isso aqui não, Débora? Eu tô vendo isso aí! Nadia, porque para de ser talarinha! Vocês são primos! Segue o conselho de sua tia! Segue o conselho de sua tia! Eu quero! Só porque eles queram dar rapaz, mas sai! Agora quer! Agora quer! Eu nunca fui interessada com tudo! Eu nunca fui! Você nunca me deu nada! Eu nunca! Tu deu porque tu quis! Sim, tu deu porque tu quis! Não dá nada! Não dá nada! É melhor vocês conversarem direito! Minha gente! Não tem gente sensibilizada! Vocês estão parecendo doido! Um monte doido! Vão sentar no sofá conversar direito! Vão agiar a vida direitinho! Vocês são mulher, né? Criancinha não! Pra não tá brigando por ou não! Rapaz! O que é isso aí? Não tem mais! Sim! Tá bom! Vocês aqui, Nadia! Conversam direitinho! Tu e Maria Clara e Jean Duarte! Se decida! É nada! É nada! É porque eu cheguei aqui! Eu disse que eu ia ter essa história na rua! Eu sei! Por isso que eu vim logo atrás de tu! Porque eu vi que tu tava assim com raiva! Aí quando eu cheguei aqui encontrei vocês brigando! Nadia disse que eu ia ter essa história dele! Mas não é dele! É meu! É meu! É meu! É meu! Mas vocês tem que... Vocês tem que conversar... É melhor vocês conversar direitinho! Não! É melhor assim! Não! Ela tem que puxar! Ela tem que puxar! Pera! 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 É melhor vocês conversar direitinho! Senta e conversa direitinho! Vai, Nadia! Explica porque tu decidiu que ele esteja a Eduardo agora! Se tu disse que não queria! Antes eu não queria nada! Mas agora sim! Porque ele me conquistou! É porque ele é uma beija! Ele te conquistou! Mas como foi que ele te conquistou? É uma invejosa! Como foi que ele te conquistou? Ele tava conhecendo comigo! Falava várias coisas! E foi isso! Aí te conquistou! Só no papo imodo dele! Só no papo imodo dele! Tu não precisou nem fazer muito esforço! Achei que Nadia era mais difícil! Ainda é porque ela é invejosa mesmo! Ela viu que ele é meu! Aí ela disse que eu vou tomar ele de Maria Clara! E você já ligava pra ele! Você já tá ligando! Depois que você declarou pra mim! Ele é meu! Você pode sair! Você não é meu! Não! Pera aí! Pera aí! E tu Maria Clara? Eu acho melhor eu ficar em cima do muro! Assim ó! Em cima do muro não! Aqui é Nadiello! Aí aqui é a tua! Não é eu! Uma coisa que tu ficou decidida que agora quer ajudar! Certo! Ele é teu pro teu futuro! É! Mas se ele te dissesse Maria Clara que eu quero agora! Mas meu futuro é Nadia! É meu futuro! Teu futuro é ele! Ele disse que o futuro dele é eu! É o que lembra sim! É o que lembra sim! Se tu disse que queria ele pro teu futuro que você estivesse mais maduro e isso é aquilo! E se por acaso disse Maria Clara que eu quero agora! Minha filha! Mas ele é meu minha filha! Eu quero! Olha aí Jesus! Ela você pode ter como namorada Nadia e você não pode porque ele não pode ser seu primo! O Beto vai aceitar isso aí! O Beto nunca vai aceitar um negócio desse! Nunca! Tem cara a chamar sabendo? Cara é sim! Todo mundo já tá sabendo! Vai ser eu que vou falar e pronto! Acabou tudo! Todo mundo já tá sabendo! Todo mundo! Acabou tudo! Oxê Nadia! Pode ter para esse cara baixando o menino nas bolsas e pensa isso! Ai ai! Pode parar! Prima! Prima, cara! Não! Pode parar também de liga, liga, aqui no nosso não tem liga não! É porque aqui fica tudo entre família! Entendeu? Não! Meu Deus! Aí você tá aconselhando a família dos outros! Ah, cara, o que foi? Rapaz! Rapaz, a pessoa, dá para ser descarada desse jeito! Prime da linha não! A pessoa, você pega e você morre! Minha gente, é melhor você parar de confusão. Não, Débora, não é parar de confusão, eu estou lutando pelo que é meu. Ele é meu, ele não se dá. Gente, a gente vai já ter esse capulho pra cá. Ele não é seu, ele te queria, você não quis é pra ele ver. Você tem esse capulho pra cá, só vendo agora. Você chegou pra trabalhar melhor. Sim, minha filha, ele chegou a parar. Ele chegou em você, você se não queria, ele esqueceu tudo, deixou tudo de lado. Agora eu vou entrar em mulher. Não, não, não. É porque tu é a comibuta. Eu, Maria Clara? É você. Sim, Maria Clara, não precisa acreditar. Eita, meu Deus. Minha gente, vocês soltam os cabelos, vocês soltam os cabelos. Vocês prendem esses cabelos, puxam esses cabelos. Negócio fica pegando, fica solito, vai chamar nega, vai. Vai chamar nega, vai chamar nega, vai chamar nega, vai ficar partindo. Vai chamar nega, chama nega o sujeito, tem um nego pra ver ninguém. Não demora não, corre. O que é isso aí? O nega está chegando na manhã deixa lá se chamar é, pode deixar. Pode deixar ela por aí, pode deixar. Que é isso aí de você? Você que vai fazer? Eu quero que ela pede. Eu quero que ela pegue. A parte da gente ta brigando pro jeduardo, porque ninguém queria ele. Ninguém queria jeduardo, agora duas meninas quer jeduardo. Pode parar, gente. Pode parar. Pode parar você, cara. Você pode... Porque é isso aqui mesmo. Não, outra pessoa não. Ninguém queria Genoardo. Genoardo agora tá cheio de mulher. O que é isso aí? Eu que vou ficar infectando o negócio. Mas agora eu não queria. Aí eu não quero mais. Meu Deus! Cadê nega, meu Deus? Fala nega pra resolver essa situação. Que eu não sei mais nem o que fazer aqui. Acho melhor vocês ficarem quietinhas. Tu pode parar, viu? Acho melhor vocês ficarem quietinhas aí. Nega chegar aí, nega vai brigar com vocês duas. E o que é meu, eu brigo. Eu brigo e dou a cara a tapa mesmo. Bota a mão no fogo. Que é meu, é meu. Só deixa ele ser meu quando eu não quiser mais. Foi um dia que pode sair. Descantei agora. Parar de brigar, graças a Deus. Graças a Deus. Rapaz, vocês não começam de novo, não. Pelo amor de Deus, vocês não começam. Vocês não começam, Maria. Graças a Deus, vocês não começam. Gostei. Rapaz, que brincando. Quando eu tiver, eu ia abrir. Seu não. Seu não. Seu não. Agora pronto. Meu Deus do céu. Minha gente senta. Estão conversando direitinho. Vocês estão parecendo duas crianças. Ninguém quer sentar, não. Porra, eu quero sentar. Eu vou sentar. Eu vou sentar. Eu vou deixar vocês brigando. Por mim agora vocês vão brigar até as horas. Eu vou ficar bem aqui esperando a nega. Pra ela resolver essa situação. Só ela pra resolver esse negócio de vocês. Você que eu sou deles, né? Você que eu sou deles, né? Nega não vai vir, não. Acho que ela tá pouco se lixando pra vocês. Se lixando? Cadê nega, Janduardo? Ela pode vir, mas não adianta não. Nega! Meu, Janduardo. As meninas tão se matando aqui, nega. Que demora é essa nega? Tinha dado tempo pra se matar, se fosse matar. Seu não. As meninas se matando aqui, ó. Desde que já faz mais tempo que essas meninas tão brigando aqui. O que é isso aí? Tão brigando aí pro Janduardo. Tão brigando aí. Já puxaram os cabelos. Pronto. Já se bateram. Será quase derruba. O que é isso aí que eu fiz, hein? Boa Janduardo. Nega que já me fez a separar a briga, nega. Não foi pra ficar minha, não. Não, separar a briga. Eu tinha muito preguiça. O Eduardo é meu e Nadia não tá entendendo. Eu sou o homem das duas. Nega, eu já tô... Nega, Nadia disse que agora que é Janduardo. Diz que agora o Janduardo é dela. Eu não tô entendendo mais nada. Ela disse que não queria. Xixi, xixi, xixi. Melhor eu deixei ele pra ela. Que negócio é só pra ela? Vem aí que a gente gosta de caminha. Xixi, xixi. O que é isso aí? Eu tô entendendo nada. Eu tô bugada. Vem aqui, eu tava dormindo. Nadia não queria, Janduardo agora quer. Maria Clara foi tirar a satisfação com Nadia que roubou o namorado dela. É agora que eu brigando ali. Maria, pare. Dá pra vocês falar de confusão, dá? Queixando vocês. Beleza. A Nega, ela tá caçando neiga. Ela cair agora que tá no carro. Que do ralinhão é feio, né? É, não quer dizer que ela quer tomar a porta e o morro do chão. Beijo. Xixi, 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 xixi. E os fominhos fugiram. E aí eu chamei negra e aí fugiram agora. Pelo menos a briga acabou. Tchau.